A CIDADE NO BRASIL Depois a gente vai mostrar as fotos dos passarinhos aqui A barraca nossa está ali, camuflada E aí está o Valmir Falou mestre, tudo certo? Bom dia, estamos aqui mais um dia Aqui no nosso observatório de pasto Uma floresta E são 7 horas da manhã agora Nós estamos montando aqui As frutas Colocamos aqui no chão um pouco de milho Porque a cutia e o frango d'água A saracuda três potes que costumam vir aqui comer E aqui é o ambiente que a gente fica Já montamos o cenário Deve uma arrumada atrás do cenário lá A barraca está pronta Nossa praia está ali As frutas Estão tudo aqui, as frutinhas aqui Que os passarinhos sentam nesse puleiro aqui Quando a gente fotografa de lá É difícil a gente fotografar ele comendo Saiu uma foto mais perfeita A gente fotografa eles no puleiro E aqui é o final A gente monta um cenário atrás aqui No chão Pra fazer fundo na fotografia Pra fazer um fundo mais natural E é isso aí Depois vocês curtem lá Fotografando por aí W Fotografando por aí W E natureza JC E a gente vai postar as fotos Como de costume Ok pessoal Fica assim então Curtem lá Que pra gente é um incentivo Porque poucas pessoas fazem Essas fotos de natureza E a gente está aí Mais uma vez com vocês Curtem a gente lá E aí Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto